Oi gente, eu vim aqui gravar esse vídeo bem rapidinho pra vocês, pra poder falar o sorteio. Meu fim de semana foi uma loucura, no sábado eu fui pro Lulapalooza, no domingo eu estava quebrada e eu ainda tive a peça da minha irmã, que foi o último dia, e eu me organizei mal, não tive tempo de gravar vídeo pra vocês, então hoje é segunda, eu tô gravando aqui cedinho pra vocês, na correria também, porque eu já tenho que ir trabalhar. Mas eu vim falar pra vocês quem que ganhou o sorteio de um ano do canal. E quem ganhou foi a Vitória Wagner, parabéns Vitória, eu vou mandar um e-mail pra você hoje, pra gente poder conversar direitinho, pra eu poder te enviar. Muito obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que sempre me apoia aqui no canal, eu pretendo fazer outros sorteios pra vocês, então fiquem ligadinhos, um beijo, boa semana pra todo mundo.